Fala aí, galera! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. E, mano, no vídeo de hoje aqui, velho, a gente tá aí pra reagir ao Mr. Savage, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eu nunca vi nada dele. Um amigo meu que me mandou e falou, ó, reage a esse vídeo aqui, tô te mandando. Falei, beleza, vamos ver então. Vamos ver do que que se trata esse vídeo aí. Mas antes disso, eu queria pedir que me seguissem aqui nas redes sociais, tá aqui na descrição, Instagram e Twitter. E também minha Twitch tá aqui. Sempre dá uma passada aí na descrição que tem várias coisas lá. Então, bora pro vídeo aqui, vamos reagir. Deixa eu dar um tela cheia aqui. Vamos lá, bora. Feio. Outra trapzinha. Como o cara não tomou dano, eu não sei. Boa, bom tiro. Nada demais até o moment. Nice. Boa, boa, jogou muito. O volume tá abaixo, parece. Não, tá no máximo. O cara constrói rápido, isso eu já percebi, velho. What the fuck, mano. A mira também. Até o momento tá bem boa. Eita. Mano, o reflexo desse cara é absurdo, velho. Eu não tenho ideia. Boa, balão, balão. Oh, bora. Hum. Nice. Tava com a arma errada, velho. Nice. Cara, a Jiggle... Já ia elogiar a Jiggle dele. Não, mas a Jiggle dele é bem forte, cara. Não percebi isso. Deu pra ver que ele usa bastante a Jiggle. Nice. Balão 150. A Jiggle é muito boa, né, velho. What the fuck? Até agora a gente só viu ele... A bala, velho. E a bala dele tá... Bruta, vou falar pra vocês. Só, só... Como diria o Blackout. Sente e blau. Só balota. Ah, escasinha. Nada demais até agora, só... Tá, tem coisa demais sim, a mira dele é bem boa, velho. Bem boa sim. Ó, tá vendo o cara todo pimposo pra cima dele. Nossa. Foi tão enrolado esse, tadinho. Nice. Nice. Tomou dano de... De vacilo, porque aquele tiro ali... Era pra ter matado. Nice. Mano, agora que a pump tá, tipo, dando o dano mesmo, ela tá... Tá muito absurdo pra quem sabe jogar, velho. Mas o cara não erra um tiro de pump, velho. É absurdo. Falou nada. Ah! Isso aí eu já fiz, velho. Botar a trefe no caminhão, tava tentando entender o que ele tava fazendo, velho. Tinha um cara ali dentro. Já fiz a parada, velho. Boa. Nem viu o cara, só matou. Beleza. Ah, ele foi meio devagar e isso que ferrou ele, velho. Pra você ver que até os deuses erram, né. O cara é um deus, mano. Mas eu tô gostando do que eu tô vendo. O cara joga muito, velho. Que? Caraca, foi, tipo, muito rápido, velho. Boa. Ele não leva SMG, pelo que eu já percebi, velho. Rocketão. Até aí, ó. Vocês vêm falar do Zé Rocketinho aí, ó. Zé Bazuquinha, sei lá. Rocketinho. Até o mais pró dos prós do Luzer, velho. Se eu não me engano, é a especialidade do Puga, não é? Rocket. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o sniper dele. Caralho, 24 kills. Tá maluco, velho. Opa. Vai aonde, amigão? Vai aonde? Ai, meu Deus. Olha esse cara, velho. Joga demais, velho. Tá maluco. Não erra um tiro de pump, velho. Que absurdo, mano. Só os flicks. Vamos ver. Não. Nossa. Olha, ele matou os dois ali, eu não entendi, velho. Dá uma balota. Ó, vocês viram, velho? Saca só de novo. Peraí. Ele mirou pra dar o tiro de pump, velho. Depois que eu comecei a fazer isso, mano. Minha pump melhorou muito, cara. Tipo, de pertinho mesmo ele mira, ó. Mirou e toma. Aumenta muito a precisão da pump, velho. Eu comecei a fazer isso... Comecei a treinar, jogar assim, e melhorou muito pra mim, velho. Tá maluco. Tentou matar a picarita. Ele vai tentar pegar a picarita, velho. É, exatamente. Como é, cara? Vem todo bobo de pump e ainda morre, velho. Sabia, velho. Todo pimposo. Oh, meu Deus. Caralho, quase se fudeu, velho. Sem querer ainda, tipo... 94. Sem foi erro dele. Nice. 94, né? O que é o lugar da picarita, cara? 98 de dano o cara, ele deu, sem querer. Que mancada. Ó, eu vou fazer assim pra ver a picar da parede. Pra ver pela... Pela frente. Nossa. Monitorzinho de 144 ajudou agora. Falar pra vocês, hein? Fala, se não ajudou. Pra dar uma bala daquela ali, velho, tem que tá muito... Atento. Nice. Nice. Isso aqui é tudo mais. Fala, que foi isso, velho. Nice. Nice. É about to go down here, sonho. Oh, por isso eu vou parar de spray-me, cara. É tão ruim. É, boa, boa. Caraca. Esse moleque joga muito, velho. Noção de jogo dele é... Bem top. Nice. Eita. Carro, cara. Conseguiu pular ainda. Toma. Centiblau, né? Na cara. Dá roquetar com a dígota, velho. Sabia. E esse é um combo forte, velho. Esse é um combo bem forte de se fazer. Dígola com o Rocket. Deve ser por isso que ele leva o Dígola, inclusive. Por isso que motivo. Wow, cheio. Ou melhor que ele leva o Rocket. Ué. Aí só eu tava procurando o cara mesmo, eu acho. O cara tá de barita. Caio, cheguei a ficar tonto agora. Não entendi nada que ele fez. Wtf. O outro cara joga bem bom também. Você é louco? O outro cara joga bem, velho. É, só que pelo visto não vai dar não. Previsível. Errou a Fugi-Ugi. Nice. Cara, foi muito rápido, velho. Tá, não vou nem falar, velho. Tinha dois caras Um erro que eu teria cometido ali Tipo, tinha dois caras Eu teria atirado nenhum porque eu ia entrar em choque Certeza Cara, é muita raiva Tipo agora Você vai se embolando Só vai embolando cada vez mais Se tivesse, deve ter matado o cara Nice Os caras são muito inocentes Nice Balão de pump Já tomou 150 já Pra ficar bobo Que? Pera aí, nem fudendo Mano Eu nunca tinha pensado nisso Na minha vida Finalmente eu achou uma utilidade Pra essa... Mano, eu vou usar muito isso, vocês não estão ligados Ele usou a... Torreta pra quebrar o chão, velho Mano, eu nunca tinha pensado nisso Ever, velho Tá maluco, velho Nossa senhora Cara, esse maluco joga demais Tá maluco Que isso Ah É só elogiar, pô É só elogiar que ele caga tudo Nice 16 kills Eu nem tô olhando as kills Ó, 14 agora O mundo dele morreu Pô, eu não fiz o f*** Nossa, quase, velho Não é a hora Um segundinho a mais Pô, eu nem ia reagir o vídeo todo Mas tá mó bom, velho O cara joga muito, tá mó... Como eu diria... Intuitivo Sei lá, foda essa palavra Acabou Guys, eu acho que é isso, velho O que eu tenho pra falar dele, mano A mira dele eu achei muito absurda A jiggle dele é bem forte, sim Acho que concorre sim ali aos melhores jogadores do mundo aí, velho Não sei se ele é de algum time Mas joga muito bem pra caramba, sim Eu acho que eu já vi players melhores Tipo, eu achei o jogo dele bem simples, tá ligado? Não sei, eu posso estar falando bobagem também Eu achei o jogo dele, tipo, parecido com o meu O estilo de jogo dele Só que ele faz tudo bem mais rápido e tudo mais, tá ligado? Só que eu achei nosso estilo de jogo bem parecido E o meu eu acho bem simples, tá ligado? Mas e aí, o que vocês acharam desse mano? Você já conhecia ele e tal? Comentem aí o que vocês acharam Comentem também sugestões aí pra eu reagir Alguns pro players assim como esse aqui Comentem aí que eu reajo aqui, sim Mas eu acho que é isso, guys Como eu disse, dá uma olhada sempre na descrição aqui Tem Twitter lá, Instagram, tudinho Tem o Discord do canal Mas eu acho que é só isso mesmo, guys Se inscreva no canal aí Para mais vídeos como este Dá um like aí se gostou Eu acho que é só isso mesmo E falou! Tchau! 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 Tchau!